...em locais de fácil acesso e visualização no prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandato em curso ou mesmo antes da primeira convocação, da primeira CIPA a ser elaborada. A inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. Isso para inscrição, tá gente? Também sobre o processo eleitoral. A liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente dos setores ou local de trabalho, com fornecimento de comprovante de cadastro na FIPA. A garantia do emprego para todos os inscritos até a eleição da CIPA. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver já ela implantada. Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários. O voto também é secreto. A apuração dos votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representantes, do empregado e do empregador, e um número a ser definido pela comissão eleitoral. Esse número é de acordo com a... para poder acompanhar as eleições para que elas não sejam puladas. É facultativo a eleição por meios eletrônicos. Pode ser por papel ou mesmo por votação eletrônica. O arquivamento pelo empregador deve ser no mínimo de 5 anos. Ele deve arquivar todo o processo eleitoral por 5 anos. Indicar ele para o Ministério do Trabalho e Emprego e órgãos competentes. O mandato dos membros da CIPA eleitos pelos empregados tem a duração de um ano, sendo permitida uma única reeleição. A dispensa arbitrária, no caso, a gente pode falar sem justa causa, sem algum motivo específico, ela implica no seguinte, é proibida desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato. Isso dá uma seguridade para o empregado de praticamente 2 anos, desde a sua inscrição na eleição da CIPA. Agora, nesse momento, eu vou convocar aqui o meu amigo para poder falar mais um pouco para vocês. Alexandre. Obrigado. Obrigado.